Como trocar de personagem aqui no jogo Multiversos Bom, o que você vai fazer é vir aqui nessa tela Você vem aqui em mudar lutador E aí você escolhe algum dos que você tem aqui, ó Já desbloqueado No meu caso aqui eu tenho o Finn Tenho o Lebron James Salsicha Perna longa E a mulher maravilha Beleza? Então basicamente é assim que você vai trocar Você escolhe aqui a mulher maravilha Clica aqui em confirmar lutador E agora ela aparece aqui selecionada Se eu tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve E até mais